Música Na região sul do Brasil ainda tem chuva forte, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente vê algumas instabilidades. Também chove um pouco em Santa Catarina e na faixa leste do Paraná. A chuva mais forte está concentrada aqui na costa. Tempo já mais aberto do Paraná, aqui em boa parte do estado, na metade sul do Rio Grande do Sul. E vai esfriar, mas sem ponto de provocar geada. O volume pode chegar a 30 milímetros aqui na divisa dos dois estados. Música 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 Música